Para a Ciela é um prazer participar novamente aqui da Feira do Empreendedor. É a sétima vez que a gente está participando do evento e para a gente é sempre um excelente negócio participar e mostrar as nossas soluções que são as mais completas do mercado. Não dá para deixar de destacar a parte de troca de experiência com os importantes setores e importantes empresas do segmento que participam aqui do evento. A parte de atuação no nosso stand, a gente está mostrando aos visitantes a parte do portfólio de produtos e podendo habilitar e sair com a máquina funcionando na hora. Dentro dessas máquinas eu posso destacar a Cielo Zip. Cielo Zip é a nova solução de captura da Cielo que veio para completar o nosso portfólio de serviços e gerar proposta e valor agregado para o pequeno e médio empreendedor. O Bling já é parceiro do Sebrae há bastante tempo aqui na Feira do Empreendedor. A gente começou com um stand simples e hoje, nessa edição, a gente entrou como patrocinador. A Feira do Empreendedor do Sebrae tem sido muito importante para o Bling para ajudar no nosso crescimento, porque ela tem trazido muitos contatos e permitido a gente mostrar as nossas soluções, principalmente para o micro e pequeno empresário. Então é uma feira que, da nossa parte, tem dado muito resultado, muito retorno e eu indico para qualquer expositor que, onde quiser fazer negócio, pode ir na Feira do Empreendedor que é garantido. Nosso resultado está sendo muito positivo, estamos captando muitos clientes, estamos tendo um retorno muito grande, não só na plataforma física que a gente tem, mas também na plataforma digital, que é o nosso principal foco. Nosso principal foco aqui é o canal PME, que é o Pequenas e Médias Empresas. E nós estamos aqui, nós estamos captando muitos clientes, estamos cada vez mais querendo crescer no mercado. Aqui na Feira do Empreendedor já passaram 107 mil pessoas, isso é muito bom para nós, que somos uma empresa relativamente nova no mercado. E com isso nós estamos querendo mostrar o nosso projeto, estamos querendo mostrar o que a Navili veio para mostrar para o mercado, as nossas competências dos nossos profissionais. e nós estamos querendo registrar a nossa marca no mercado. Nós estamos participando novamente da Feira, está sendo bem bacana, porque a gente está se identificando bastante com o público. Como a gente fala muito para o empreendedor que está começando, ou para o empreendedor que já tem um negócio e não vende na internet, ou até mesmo para quem vende na internet e não tem uma loja, a gente está conseguindo abordar bastante gente. A gente está com o espaço do conhecimento, que é um espaço onde nós temos palestras. Está sendo muito bacana passar esse conteúdo para os participantes da feira, que a gente está falando de como criar site, como criar loja, que é muito legal. E estamos com uma equipe comercial fazendo abordagem dessas pessoas. O resultado está sendo muito bacana também. Nós estamos conseguindo captar muitos leads, fazer muitas vendas, então está sendo gratificante. Mais um ano, essa parceria entre Bradesco e Sebrae, na Feira do Empreendedor em 2018, uma das grandes datas esperadas do ano, onde temos aqui a reunião de centenas, milhares de pessoas que vêm em busca de um novo negócio, em busca de uma novidade, enfim, aprimorar, saber aquilo que de repente pode se desenvolver. E lógico, o Bradesco, dentro dessa linha do apoio ao pequeno negócio, aos microempreendedores, faz presente com estrutura gerencial, com apoio à gestão, orientação, produtos e serviços com esse perfil. É um público que vem aqui com a expectativa de melhorar tudo aquilo que já existe ou de inovar, buscando expectativas de crescimento e, logicamente, buscando na sua atividade principal algo que possa sair daqui com a informação, com a capacitação, muitos saem da informalidade, vêm para se formalizar e aí consolidar aquele grande sonho do empreendedor. Parabéns, lógico que esperamos sempre melhorar de um ano para o outro. E o SEBRAE, uma instituição tão séria que busca não só o apoio ao desenvolvimento dessas pessoas e um banco como o nosso, o Bradesco, voltando sempre à questão desse empreendedor a ser apoiado, faz questão de estar presente em todas as edições. Parabéns a todos.